O que você tá reclamando aí, Renata? Se fosse com a mãe, ela já ia falar Só uma vergonha, meu amor O quê? Três papéis, um, dois, três papéis e um, dois Ué, são três bundas, tem que ter três papéis, Renata Esse aí é o banheiro da Elite Esse aí é o do rei Ó, gente, Renata tá aqui, ó Reclamando, fazendo uma Eu tô descabelada Reclamando do papel, gente Três papéis e gelos que uso Peraí, que vocês me dizem que eu sou São três cus, Renata Eu sou exagerada Este é o Bruno Não, e esse banheiro só é Não, não É que eles voltaram a usar esse banheiro aí, entendeu? Por isso que tá assim agora Essa bagunça Porque o meu banheiro não é organizadinho Pior que ele Pior que ele Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Aqui, rapidinho Eu tava aqui vendo os comentários dos vídeos A gente vai fazendo barulho porque o ventilador tá ligado, tá? Porque não tem como ficar sem o ventilador ligado porque tá muito lindo Tava vendo o comentário dos vídeos aqui Aí teve um comentário que me chamou a atenção Do Wendel Lopes Ele colocou assim Porque eu postei os vídeos do CrossFit, né? Aí ele postou assim Essa academia deve ter bastante Bolsominion Para justificar a bandeira americana aí do Brasil Estendidas Aí pôs dois bichinhos vomitando Wendel, seguinte O CrossFit A origem do CrossFit é lá nos Estados Unidos Então é tipo como se fosse um padrão assim De todos os blocos Tem uma bandeira dos Estados Unidos E a outra bandeira do Brasil É porque é um bloco de CrossFit no Brasil, entendeu? E aí no meio tá a bandeira da Dekel lá Que é a marca delas lá Então é uma bandeira dos Estados Unidos Aí a bandeira do Dekel E a bandeira do Brasil, entendeu? Mas não tem nada É que a galera Por causa do Bolsonaro A galera começou a associar bandeiras Né? A bandeira do Brasil Ao Bolsonaro Mas tipo, a bandeira do Brasil representa o Brasil Não representa o Bolsonaro, entendeu? E é isso Aí eu vou aproveitar pra responder outras perguntas O Ale colocou aqui ontem Que eu postei um vídeo Falando O vídeo tem três minutos E aí ele colocou Amigo do céu Três minutos é vídeo ou é shorts? Mas tá valendo Aí o Tarcísio colocou aí embaixo Aí eu respondi, né? Que eu tava fazendo um teste Pra ver A média De visualização dos vídeos Porque o que acontece Se eu posto vídeo de dez minutos ou mais Aqui no canal A média de visualizações É de mais ou menos quatro minutos Uma coisa assim Aí eu falei Ah, eu vou postar um de três minutos Pra ver qual que vai ser a média de visualização Entendeu? E a média realmente Foi muito maior Do que a média de dez minutos Aí o Tarcísio colocou aqui Não acho justo sacrificar Né? Tá entre aspas Quem assiste tudo Pra ver o tempo médio Quem gosta mesmo do canal Vai ver tudo Mas não tem como Tarcísio Eu não Não tenho uma média Entendeu? Saber assim O que a galera Tá querendo ver Ou quanto tempo a galera Tá querendo ver Óbvio que eu sei Tipo, vídeos de dez minutos Tem que ter um conteúdo legal Pra galera Pra prender a galera Por dez minutos Mas Eu tô tentando às vezes Não me prender a isso Tipo, dez minutos Nove minutos Oito minutos Eu tô Eu me prendo mais Ao que eu quero entregar Então eu não fico enrolando Tipo, se deu três minutos de vídeo E acabou ali Tipo, pra mim Eu não vou gravar mais nada Então vai vídeo de três minutos mesmo Entendeu? Só que eu tenho aquela regrinha do YouTube Entregar mais vídeos De dez minutos Enfim Só que pra mim Não tá fazendo tanta diferença não Sabia? Tipo, tendo dez minutos Ou oito Ou sete Ou três minutos O meu canal Pelo menos Tá entregando da mesma forma A única coisa que muda é O que eu já percebi Vídeos mais curtos A galera dá mais like Não sei porquê E vídeos mais longos A galera não tá dando tanto like Não sei se você tá assistindo o teu chat Se você não tá assistindo o chat Entendeu? Mas é isso Ah, o Ale também Tinha perguntado aqui Sobre meus drones O que que aconteceu Com os outros drones Estão aqui Inclusive Eu tinha Ele tinha perguntado Antes de eu fazer o vídeo Lá no crossfit Com esse drone aqui Que é o da maletinha Vamos lá Oremos Vixe, Kelly Vou voltar por essa daqui É, tem Você tá no meio da pilastra Cuidado Você vai contar pela mesa É sério O que que foi? O que que foi? Passei perto? Eu não consigo saber O que eu passei perto Hoje eu uso mais o drone novo Não vou mentir Eu uso muito mais Ele é muito mais prático Tanto pra levar nos lugares Quanto pra subir E começar a filmar A qualidade de imagem É superior A qualidade de imagem Do drone de óculos Eu também já percebi isso Só que Às vezes vem na minha cabeça Ah, eu acho que eu vou vender Esse drone Do óculos Sabe? Que eu não uso tanto Mas às vezes eu penso Ai Mas eu não sei se ia fazer falta Pra mim ou não Entendeu? Então tipo Ele tá meio que de stand-by Tô usando Mas não tô usando tanto não Eu uso mais o novo mesmo Até porque tem três baterias Dura mais O outro com óculos Só tem uma bateria Então tipo Não dura tanto Aí uma outra coisa Sobre o Eu tinha esquecido Que a Eliane tinha colocado Pra mim Ah, o vídeo não tá mais Em tela cheia É, eu tô colocando O vídeo agora Em tela cheia Então tipo Ele corta um pouco Da parte de cima E um pouco da parte de baixo Aqui Mas ele pega Toda a lateral Então se você for assistir Em celular Alguma coisa assim Vira o vídeo Ou vira o celular Que daí ele vai ocupar A tela inteira Tá? Me diz se tá fazendo diferença Pra vocês ou não Porque daí eu Eu continuo ou não Fazendo isso Porque esse aspecto De diminuir assim A parte de cima E a parte de baixo Fica um pouco mais Cinematográfico E aqui no meu canal Eu prezo mais isso A qualidade da imagem De áudio Enfim E aí Pra mim fica legal Agora eu não sei O que vocês estão achando Bom Tem aqui também Do Gilson Ele colocou aqui Faz vídeo fazendo compras No mercado Confesso que eu tenho Muita vergonha De fazer compras no mercado Entendeu? E sair filmando as coisas Eu vou tentar fazer isso Com o celular Mas eu não prometo Que eu tenho muita vergonha Deixa eu ver quem mais O Rafa Luiz Colocou aqui Olha que bom que deu certo De pegar outro HD Você é igual eu Fosse até conseguir resolver o problema Na verdade ainda não consegui pegar o outro HD Na verdade eles receberam lá Eu já acabei de entrar no site E eles receberam outro HD Mas eu tenho que aguardar São 15 a 30 dias Pra eles enviarem um novo pra mim Só que assim Eu tenho que entrar no site Eles não mandam e-mail Não mandam nada Então eu tô meio que a mercei Assim Eu preciso Não sei Tô no tempo ali Entendeu? Tô só esperando Bom E é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Pra vocês tenham gostado Foi um vídeo curto? Foi Porque era mais pra Falar sobre essas coisas aí Também porque eu não parei pra gravar nada não Mas Só pra avisar também com vocês De uma outra coisa A gente vai voltar com os vídeos No canal Bruno Rafa Tá? Ah e outra coisa Aproveitando e falando disso Aqui no meu canal Eu tenho muitos comentários Muitos Não Alguns comentários ainda chegam Tipo Ai Grava mais vídeos de vocês Não sei o que Aqui no meu canal Você Pode tirar o cavalinho da chuva Você vai ver mais eu Assim Mais eu falando sobre as coisas que eu gosto As coisas que eu Convivo Lógico que os meninos aparecem E tal Mas Você vai ver mais eu Se você quiser ver vídeos Com os meninos Ai vai ser no canal Bruno Rafa Mesmo Tá? Esse foi o intuito desse canal Foi o intuito de eu Fazer um canal Pra eu postar as coisas que eu gosto E postar E E eu ir Melhorando Sabe? Na qualidade de imagem De áudio E eu ir testando Novas formas de vídeo Essas coisas assim Então foi pra isso que eu fiz esse canal E é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau